A Globo exibe o filme Fé de um Campeão, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 1, às 15h25min, horário de Brasília. A História de Kurt Warner é um filme biográfico lançado em 2021, que narra a vida do famoso quarterback Kurt Warner. A trama aborda sua jornada desde trabalhar em empregos comuns até se tornar uma estrela na NFL, National Football League. O filme explora os desafios pessoais e profissionais enfrentados por Warner, incluindo suas lutas financeiras e os obstáculos que precisou superar para alcançar o sucesso. Ao longo da história, destaca-se seu relacionamento com sua esposa, Brenda, e como sua fé, desempenhou um papel crucial em sua vida e carreira. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma